Bota geral, já é? Demorou já ter ideia, demorou, então já é Se eu tiver sem carro, quando é que eles me tiver? O carro tá vazio, demorou eu dar os banhos Uma mão lava, a outra tá vazio, eu tô no banho Já deu cinco horas, eu tô com moção Cada um na sua casa, que amanhã tem muitos planos A mão lava, os meus amigos, eu tô no banho Agora eu vou falar, com a cabeça, até o dano A cabeça, eu tô se急ando, pode estar no banho Agora eu vou falar que é o carro que você tem É o carro que eu tô fazendo O que é isso?